Entre janeiro e junho deste ano, as vendas de livros cresceram mais de 46% se comparado ao mesmo período do ano passado. Esses números são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E um dos destaques destes dados é o crescimento do consumo entre os pequenos leitores, crianças de 5 a 10 anos de idade. Isso é o que eu chamo de uma ótima notícia. Desde pequenininho, a gente já foi tentando criar esse hábito para que ele desenvolvesse também o hábito de leitura. O Alexandre é pai do Gael, de 2 anos. Durante a pandemia, ele manteve a rotina de leitura. Quem é? Sou eu! E teve a ajuda de diferentes personagens para lidar com os sentimentos difíceis desse tempo em casa. Os livros se tornaram uma opção muito mais usada do que em momentos anteriores em que você podia ir para a rua, brincar com outras crianças, ficar... Enfim, acaba que o livro se tornou mais importante ainda nesses momentos. Quando eu estou triste, quando eu estou alegre, que a gente estava sentindo falta para lidar com essas emoções que ele tem agora. E aí, de repente, encontrei o livro e era tudo que estava precisando. Ele agora está pirado nas coisas de dinossauro. Então, quando você acha um livro de dinossauro, traz para ele ficar mais encantado ainda com os livros e com as histórias. Dinossauros, dragões e robôs ajudam as crianças a compreender melhor o mundo. E mais, a leitura também reforça os laços familiares. Quando a gente lê para o Gael, às vezes está no colinho, está próximo, é uma coisa também de interação entre pai, mãe e filho. E, ao mesmo tempo, de desenvolver nele certos atributos. Ele se liga nas figuras, aprende a contar as cores. É um aprendizado que vai para além da história em si. Em uma geração tão exposta à tecnologia, os livros estimulam a imaginação das crianças. Aham, abri a árvore. Ah, a árvore. Um livro de hipopulpe, que é aqueles que, quando você abre, ele arma uma figura tridimensional. E aí, era de bichinhos da selva. Quando eu abri o leão, esse neném saiu correndo de medo. E levou muito tempo para eu destraumatizar ele, para ele conseguir ver o leão e enfrentar o leão. Foi uma experiência bacana também, dele aprender a lidar com essa coisa do medo, de enfrentamento. E o brasileiro está consumindo mais livros. É o que revela a edição 2021 da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, principal radar do setor. Segundo o estudo, mais da metade da população cultiva esse hábito. Entre as crianças de 5 a 10 anos, o índice é ainda maior. Nessa faixa etária, 70% lêem livros. Faz parte do que a gente tem como processo educacional também. O livro possibilita desenvolvimento da criatividade dele, possibilita que as histórias sirvam de lição para aprendizado de algum tipo de qualidade que a gente queira desenvolver. A leitura também contribui para aumentar o vocabulário, estimula a fala e auxilia até no rendimento escolar. São coisas que você não consegue prever, de tanta possibilidade que existe na interação de uma criança com o livro, com os pais ali intermediando com a da necessidade. E aí eu fico imaginando que como a gente cria ele sempre pensando na questão da autonomia, dele se virando sozinho, vai chegar o momento que ele mesmo já vai começar. Ele já faz isso, né? De pegar os livros, escolher quais ele quer que seja lido. Enfim, aí é inimaginável as possibilidades que um livro traz. Então é sempre importante ler para uma criança. O contato com o papel, o som de cada página virada, o cheiro e as texturas, o gosto de interagir com as histórias. Alô, olá! Olá, alô! Os livros estimulam os diferentes sentidos. E tudo isso ajuda no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças. Quando eu vou às escolas, quando eu entro numa live e a criança faz uma pergunta com tamanha elaboração, de modo que eu sei que ali houve uma leitura muito atenta, detida, é uma leitura que tocou o coração imaginário da criança. Então, para mim, essa é a moeda de maior lastro. É sentir que um livro iluminou uma residência, um lar, que ele foi lido, que a criança desejou que os pais lessem. É isso que um escritor busca. É ser lido. O escritor Jonas Ribeiro assina mais de 150 livros infantis. Ele acredita que a clareza é o ingrediente fundamental das histórias para as crianças. Para mim, o mais difícil num livro agarrar é a esfera do livro. Aquele clima sinistro, num livro de suspense, ou num livro que tem uma pulsação de mistério, você vai jogando um vestígio aqui e outro acolá, e de modo que você consegue prender o leitor. Ele fala, opa, eu estou com uma pista. Olha lá a outra. Ele vai juntando num quebra-cabeça. Mas, sobretudo, é a clareza. Eu acredito que quando o leitor se dá conta de que ele está entendendo, de que ele está sendo respeitado na sua cognição, na sua subjetividade, ele segue adiante. E aí, uma história com detalhes que prendem a atenção do pequeno leitor pode entreter e emocionar. Um dos livros, ele tinha aqueles olhinhos que mexem, né? Que você vai mudando a página e os olhinhos permanecem nos bichinhos. E aí, eu lembro que eu estava, olha lá o olhinho dele. Mas, de repente, eu virei o livro de cabeça para baixo e falei, olha, ele continua olhando para você. E eu, está olhando? E ficou super emocionado com essa história dos olhinhos que se mexiam.